É, meus amigos, e teve Três Lagoenses caindo nas águas ontem lá em Minas Gerais. É o desafio Aquaman Capitólio. Tá lembrado do maratonista de águas abertas, o Hamilton Tunis? Aqui de Três Lagos, o sargento da Polícia Militar, pois é, ele competiu ontem no 7K. Você confere agora. Depois de dois anos, uma das mais tradicionais provas de natação de águas abertas voltou a ser realizada no último domingo, o Aquaman. O evento atraiu a presença de 1.200 nadadores de águas abertas, entre eles o Três Lagoense Hamilton Tunis, maratonista de águas abertas. O local chama atenção por ser um ponto turístico de Minas Gerais e também do Brasil e volta a ganhar ainda mais força com a parte esportiva, assim como aconteceu no desafio do Sucuriú no início deste mês aqui em Três Lagoas. Mas voltando para Capitólio, muita adrenalina na largada. O desafio teve cinco distâncias, 12 km, 7 km, 3, 1,5 e 200 metros. O nosso atleta completou 7 km em 2 horas e 56 minutos.